Boa tarde, gente! Aqui é o Hora Onda, Falha RPD... Opa! O Hora Onda, Doff Tales, eu tô cuidando dos dois, três sites da NIS. Hoje a gente vai transmitir a luta do Spirit AC e a Guaribal D. A Guabrial! Nossa, eu sempre enrolo o nome. E estamos entrando agora na luta. Vocês já podem acompanhar ao vivo. E hoje eu vou pedir pra vocês se apresentarem, começando pelos nossos dois convidados. De novo, temos o prazer de ter a QI com a gente. Oi. Como é que vai, QI? Tá tudo bom. E a gente também tem vovó Azira. Opa, tudo bom? Vocês veem aquela velhinha inocente e aí de repente aparece uma voz de homem. Então é um susto, eu sei. Também temos o Ruscar. E aí, galera. E por último, mas não menos importante, a Miser que está sempre com a gente. Olá. Então vamos dar uma passadinha aqui no pessoal. Vamos começar aqui, vamos falar do Aguaribal. Aguabrial. Hã? Aguabrial. Aguabrial. Eu vou errar a transição inteira, vocês vão ver. Alguém tem algum conhecimento desse time do Aguabrial? Agora acertei. É um servidor espanhol, né? Isso. E eles têm o Zobal, como a gente, né? Malu, tá aqui. Temos o Zobal dos dois lados. O Zobal deles é o Pennywise. Dos chais obrigatórios, né? Que era a Kral e o Yop. Eles vieram com o Yop? Não, eram obrigatórios. É, obrigatórios não eram, não. Calma que eu me confundi. A regra é, não pode ir... Dois chaves da mesma classe na luta. No caso, aqui... Ia ir o Kral e o Yop, na mesma equipa. E uma equipa fica sem Kral ou o Yop. No caso, aqui a gente tem o Kral e o Yop, que é o Rafael Sorel. Isso. Isso. O Cabeça de Chave do time do Aguabrial é um Eneripse. E aqui do Espiritia é um Sacre, o Teclis. O Dodo Agua é Churagano. Churagano. Isso aí. Esses nomes impronunciáveis. É, vamos... Eles estão decidindo aqui, posição ainda. Até que a pouco o Gêmeo vai dar uma bronca, porque ficar três horas enrolando pra começar a luta não pode. Vocês vão pôr o link de Luta Ao Vivo na... Já está. Já está? Está onde? Está no site. Aí, se alguém quiser colocar lá na comunidade, aceitamos o bom grado. No momento, eu não tenho como... Eu estou gravando na alta definição, então eu não posso. Ah, e o global oficial do time de Espiritia, que seria o MChuck, foi substituído pelo XD. Ah, é verdade. Era o Chuck, né? Será que a gente começa com as fofocas agora ou depois? Não, vamos esperar, vamos esperar. Fofocas a gente guarda por meio da luta, que fofoca é sempre divertido. Mas se a gente tiver... Que ver, assim, pela formação dos times... Considerando só o que a gente tem agora, assim, antes de começar a luta... Algum time já está com algum tipo de vantagem técnica, em termos de formação? Em termos de organização? Eu acho que o Espiritia tem uma vantagem. Tem mais dano, assim, de longo alcance. Tem o Saker, para começar pegando alguém já. Acho que dá para o Espiritia meter até uma arrasadora nessa. É arrasadora? Não lembro. Esmagadora. Pensando, assim, pela combinação das classes, né? O Zobal pode proteger muito, mas como tem o Zobal do nosso lado também, e o Saker, que normalmente tem VIT muito alta, só pegando uma cólera aí para os caras baixarem bastante a VIT. Mas, assim, em termos de range, o Espiritia tem o KRA para controlar, do outro lado só tem o Enum para atrapalhar o PM, né? Eu acho que realmente o Espiritia está com um pouquinho, teoricamente, de vantagem, vai. Estou mostrando aqui os personagens, para quem está vendo ao vivo, ou quem vai ver na gravação, para dar uma avaliada logo de início. Deixa eu só dizer que estão aqui, que eu mandei o link no Espiritia, e estão aqui para mandar uma salva aqui para o pessoal. Para o pessoal do Espiritia? Tá bom, gente. Vai, eu vou deixar a Miser, se tiver um microfone bom, mandar o salve, porque voz de homem não quer. É sério, essa história de homem falando o tempo todo. Mas eu também sou homem. A minha voz não diz isso. É que você é tipo o Anderson Silva, você tem a voz fininha. É, aí fica meio... Aí é indiana. Hã? Ah, então, um salve para o pessoal do Espiritia, e vamos lá, que essa vitória é nossa. Olha, chegou confiante. Eu acho que os caras aí vão já querer trocar com o N, e limpar ele e arrebentar logo. Acredito eu que vai ser uma estratégia assim. Concordo, acho que é o que eu pensaria também. Tirar o alcance deles que estão juntos agora. Exatamente, porque os caras aqui só vão... O IOP vai ter que colar e o Zobal também. Estou anotando o pessoal com bastante PA. Parece que vai ser uma luta... Parece que vai ser uma luta... A pressão minha até que estou no... Nossa... Ah, sacriar. Eu ia falar, nossa, 5 mil. Sacriar, se não se fosse isso também. Gente, eu... Olha, eu acho que em média de ponto de vida, essa luta que a gente está acompanhando agora, é a que tem maior, né? Um monte de gente com 4 mil, pelo menos. O Enelipsia veio com quase 5. Veio pra adorar mesmo, né? Ele sabe que ele é vítima. Não, veio um Eni com... Um vítima, a segunda maior ponto de vida do... É, com esse escudo Zobal aí virou um sacri, né? Vamos ver como é que eles vão fazer. Dessa vez é o Spirit que está começando junto e o Aga que está separando. Normalmente eu comento aqui que eu vejo que o Spirit, é o Aleoboros, que separa rápido. Dessa vez eles estão em uma formação mais fechada. Será que essa distribuição vai ser positiva? É porque eles estão se preparando para o Saker pegar o Eni. Aí eles já estão a meio caminho assim, se precisarem pular na gente, para ajudar o cara. Eu notei que eles botaram um monte de suporte, né? A bolsa, o coelhinho. Eles estão se protegendo da melhor forma possível aí, né? Evitaram já o olho de morcego em área, pelo menos. É, eu acho, talvez eles estejam fazendo isso então para evitar os ataques de área do Sade. É, vai também, né? Só o Enutro que não tomou o olho de morcego, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Nossa, perguntaram aqui no chat se todo mundo estava falando em português e era de Portugal e falaram que era brasileira. Aí o cara soltou logo, o Michel tolou. É, aí se eu te pego. Ah, meu Deus. Os grandes clássicos da nossa anúncia. Vai estar na abertura em 2016, gente. Clássicos, pelo amor de Deus. Ninguém merece, né? Vai ser ele ou latino fazendo a abertura. Não, pelo amor de Deus. Não, não, não. E como show do final vai ter lá a Valesca Popozuda. Pelo amor de Deus. Depois eu acho um texto que eu vi, documento secreto de como vai ser a abertura da Copa, da Copa, das Olimpíadas. É muito engraçado. Tem uma hora que eles citam até um culto ecumênico com metade dos bispos aí da vida. E Fernando Collor. Agora, o que que o Fernando Collor tem a ver com isso? Eu não sei. Essa música do Michel tolou só serve mesmo pra maratona. Essa música é uma droga. Não sei como esse negócio tem sucesso. Regressado. O pior não é isso. O pior é que o cara foi convidado pra ir tocar... Eu não tenho coragem de chamar isso de música, mas... Né? Esses sons que ele produz... Em outros países. Pelo menos da QI a gente já colocou que em Portugal ele passou. Agora imaginei a cara de sofrimento. Tadinho. O Sack escolheu trocar com ele no trofe. Ai meu Deus. Eu fiz ai meu Deus porque assim, eu tenho péssimas lembranças toda vez que eu uso o Shaker. Eu me lasco. Peço desculpa, mas é que às vezes você me tem que explicar o que é que você tá passando aqui, ó, pras alas. Realmente eles não quiseram eu ir no N como alvo. Prefiram eu já pegar logo firme no N, que é o que remove todo turno, né? Que é o que vai atrapalhar os escudos deles. E como o Enripsia tinha se afastado pra se proteger, agora ele tá longe do inutrófilo e não vai poder curar, né? Mas os escudos do Zobal não são de buff? Não sofrem de buff? Sofrem, sim. Já sofrem? Sofrem. Você pode remover, ou os Enos podem remover aí menos um da duração do turno de escudos robais. Por exemplo, o Kraj já perdeu. E esse Yop aí veio pra cima tirando mil do escudo, né? O ano passado os buffs da Rog e do Zobal não eram de buffáveis. É, sofreram umas últimas atualizações aí, aonde muita coisa eles tentaram balancear, né? Mas como eu ando um bocadinho off do jogo e não faço PVP... É, então, já teve já essa atualização aí pra tentar equilibrar. Só que o Enon ainda tá com muita Vite, eles vão ter que bater muito. E o Enival já tá colando de novo. E ficar perto desse Yop aí, o Sakri vai morrer em dois turnos. Não, mas ele vai trocar com aquela Lunática ali, eu acho. Ele vai bater na outra volta também. É, o esquema é ele já usar uma evasão pra evitar a espada do Yop. Mas eles tão focando no Sakri. Talvez eles estejam pensando que se garantem no ponto de vida. Na cura, suporte. E tirar o que dá dano. Talvez seja a estratégia deles pra evitar qualquer problema maior. Provável. Não sei, eu acho que o Enotrof vai poder martelar aqueles dois ali. Aparentemente ele vai perder alguns APs, eu acho que ele não vai preferir dar martelado assim não. Nossa, olha esse Zobol. Thunderbush ou Nano. É lindo. Caramba. Doeu aqui. Bom, se ele secar o Enotrof aí, ainda rola uma punição. Aí vai compensar ele trocar e dar uma punição no Enotrof. Aí eles matam. Com certeza. Vamos lá, Sadiago. Limpa ele aí. Boa. Boa. Dá pra punição matar, hein. Então, o Enotrof abriu o range. Abriu o range ali, ó. Ele vai ter que liberar e se ele tiver range, vai corromper. Putinha, o Enotrof que ficou com range. Fábio. Oi. Não digas as neiras. Por quê? Está a ser transmitido por toda a gente, não é? Não fica bem. Nossa, pra mim está muito baixinho a voz. Olha ali, ó. Corrupção. Ah, foi o que ele fez. Sabia. Já evitou. Agora, o Saki vai deitar nesse turno, já. Nossa. Sim. Sim, exatamente. A situação ficou bem ruim pro Saki ali. Já foi usar aquela boneca andando. Mas, de qualquer jeito, ele ainda ia conseguir liberar, né. Então, assim, acho que é uma moedinha desse Enot aí que está mais voltado pra chance e matava essa lunática fácil. Verdade. Agora vem a porrada. Uh, falou. Nossa. Agora vamos ver como é que o time vai reagir. Porque se o pessoal se abater, começar a discutir, desanimar... É, ainda tem que tentar continuar, né, as jogadas. Mas, assim... O Zobol tem que dar uma... Dá uma afastada no povo. Né, talvez evitar uma vida aí. Pois é. Só que esse óbito está muito bombado. É, com certeza. Ele se arriscou muito dentro ali. Ele é o próximo agora. Mas, talvez, dê pra matar o Enu. Bom, vamos ver, né. É, o Sadiago... O Sadiago vai ter que limpar ele e amenizar. Vamos ver o que que eu... O Kral vai fazer. A positiva dele nem tá carregada. O Zobol vai dar escudo agora. É, talvez dê pra o Sadiago matar. É, mas... É... É isso que tá, né. Vai ficar... Vai ficar meio naquelas, né. Porque o Iop tá batendo muito. Então, ele vai ter que escolher entre ou remover o Enu ou remover o Iop. Acho que ele vai remover o Enu Trofe e marcar a kill dele ali. Mas, realmente, o Iop vai bater agora em alguém. Se não... Assim... Com dois críticos, talvez mate o Sadiago. Quanto que ele tá batendo? Não, então... Por isso que ele tem que amenizar o Iop. Esse turno não tem como. Ele tem que amenizar o Iop. Nossa, mas esse Zobol bate muito, hein. Thunderbuff ou Nano. É o Martelo que não precisa dar crítico pra tirar um dano alto. Especialmente naqueles que tem uma build de vida ou terra. Hum... Aí, agora... Agora a gente vai perder mais um. Nossa Senhora. 18 de vida. Sacanagem. Nossa. Tô mostrando aqui na tela. O que é uma resistência crítica não faz diferença, hein. É, eu tava pensando nisso agora. Salvo pela resistência crítica. O chat verde tá ligado que eu só vi os numerozinhos subindo. Ah! Puta merda. É o escudo do Zobol ainda. O escudo do Zobol... Não sei se é um bug ou o que que tá acontecendo, mas o personagem é como se ele tivesse ainda... 200 de VIT, vai? Ou menos. 100 de VIT. Eu já vi isso acontecer. O personagem ficando com 0 de VIT. E isso é correto? Isso é certo? O que é de PV aqui e... Olha... Então, eu não acredito que seja correto, sabe. Mas eu já vi por diversas vezes o escudo Zobol... É... Tá protegendo. Ele tá protegido pelo escudo Zobol. Tanto que se eles baterem mais, vai... Uma torta capaz de matar o Eno. Tem que ver se vai ter alguma decisão dos juízes, alguma coisa... Já teve algum caso, assim, durante o Glow Taminator? Não vi. Isso eu ainda não acompanhei todas as luzes pra ver isso. E já era um Zobol. Tem gente já falando que o Eno é o Messias aí. Eu não tô vendo. Deixa eu abrir o satizinho azul. Vocês notaram que o Zobol já era, né? Já foi também. Ele resolveu ir no Zobol que tava ali causando. Vixi! Agora fechou. É, porque ele quis... Foi essa jogada mesmo, né? Da vida no Eno. Se o Zobol jogasse, era capaz de matar. É... Isso é passível de um... Um estudo... Do juiz aí, né? Provavelmente vai ter reclamação no final da luta. E a gente vai ter que ver. Porque essa luta... Nossa, teria que acontecer algo muito grandioso pra... Pro Espiritia ganhar agora. Não, o problema é assim. O Espiritia tava perdendo, mas... A skill do Zobol não é... Não funciona assim. Não era pra fazer isso, né? Deixar o cara viva com o jeito. Isso é um bug... Principalmente que a primeira coisa que cai é o escudo. Exatamente. Tanto que se você olhasse... Eu iluminei o Enu. E se você notasse, ele já tava sem o escudo... Na hora que ele tomou o dano. É tipo algum bug doido. Aliás, eu não sei... Eu não decorei as regras. Se alguém tiver como olhar... Eu acho. Se eu bem me lembro, ano passado... Tava nas regras que se aproveitar de bug... Era... Era ilegal. Não, claro. Mas assim, seria toda a gente aproveitar-se de um bug. Porque o bug vem da Ankama. Não é aproveitar um bug... Porque, por exemplo, como aconteceu ano passado... Onde eles reclamaram que... O mapa estava bugado. Isso não é... Isso é um bug do Google. Não é um bug da personagem. Não sei, mas... O que a água tá pensando? É passível... Assim... O cara chegar no juiz. Eles têm que fazer isso, né, gente? Mandar mensagem. Mas o cara tem que chegar no juiz... Falar que aconteceu uma coisa dessa no meio da luta. Ano passado teve muita luta reiniciada por bug. Não foi só do Spiritear. Eu também tive uma luta reiniciada. Então... A de água aí tá querendo... Não dar a vitória esmagadora pra eles. Agora, eu fiquei sabendo que talvez... É até o oitavo turno. Agora eu não tenho mais certeza. É o sexto ou oitavo? É o oitavo. Oitavo. Eu vi o antigo escritório em francês. O problema é que, assim... Em português tá escrito uma coisa... E em francês tá escrito outra. Exatamente. Eu prefiro considerar em francês o certo... Porque... A gente sabe que, às vezes, podem haver problemas na tradução... Alguma coisa assim, então... Eu vou dizer. Ah, mas... Tradução numérica? Pois é, né? Deixa eu ser bonzinho com eles, vai. Poxa. Ah, sacanagem, hein? Vai ver que o cara apertou um botão errado... Três vezes seguidas. Só três vezes, só? É, porque assim... Tá diferente tanto na vitória esmagadora... Quanto no número de turnos pra ser empate. É, eu também tinha lido que era quinze turnos, né? Parece que é vinte. Não, só vinte. Só vinte. É, no termo do vinte. Do vigésimo. Tá vendo? Aí o pessoal... Aí vai acontecer o quê? Uma hora alguém... O servidor luso brasileiro... Vai tentar usar... Sei lá, por exemplo, agora... Por exemplo, usar de água. Acha que no sexto turno já não é vitória esmagadora... Ou sétimo turno. Aí dá a vitória esmagadora... E os caras vão ficar... Mas, pô, na regra, vocês estavam falando uma coisa e aconteceu outra. Mas tá escrito... E não é culpa do outro servidor. Esse ponto... Não vou... Uma vitória é menos de... Huit turnos... Avant de... Afichar o turno... É... 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 Portanto, é... Uma vitória em menos de oito turnos... Ao trocar para o turno nove... Esta vitória é uma vitória avassaladora. Então, até o final do oitavo... Passou por... Exatamente. Mesmo tirando isso... É... O espiritismo... Acho que vacilou... Né... Trocar com o anotrofe... Deixar aquilo tudo... Realmente o Fábio falou... Não tinha... Mesmo com aquela boneca ali... O anotrofe matava e corrompia de qualquer forma... O esquema só era proteger o... O sacre, né... Com uma árvore na frente... E amenizando o... O eno... Aí ele não tinha como correr mesmo... Porque ele ia estar grudado no cra ali... Pela agilidade... Mesmo ele liberando... Ele ia perder ali... Mais um PM... Ia sobrar dois... Ele ia ficar travado uma célula... Não tinha como corromper... Aí já rolava... A punição no eno... E o eno morria... Olha... Eles já travaram o cra... Deixaram o cra com... Três pontos de movimento... O Sadiágua voltou... O problema é que se... Só... Se eles estão pensando... Se o Sadiágua está pensando... Que é no... No final do sexto... É o que... É o que todo mundo aqui do Espiritinha... Leu nas regras, né... Então acho que ele também estava pensando isso... Deu nas regras em português, né... Pois... Mas quando eu traduzi as regras... De francês para português... Toda a gente me criticou... Deu ter traduzido... E agora... Se calhar... Deviam ter lido... As regras que eu traduzi... Não... Mas de qualquer jeito... Eles estão tentando segurar... Para o máximo que der... Entendeu... Então... É indiferente já... Sim... Mas se tiveres no servidor do GOL... Avisa que não é... A passagem para o sétimo... Sim... É a passagem para o nono... Cara... Eu estou achando esse ano um pouquinho estranho... Porque ele não está... Ele está meio... Parece que ele está um misto assim de... Ele não está tirando muito PM... Também não está matando muito invocação... Também não está batendo muito... Não sei o que esse cara fez... No set em si... Acho que ele dividiu bastante os pontos dele... Para bater em tudo... Talvez... Ele não quis ficar fraco... Não quis abrir nenhuma fraqueza... É... É que o eno ali... Você tem... Tem os quatro elementos... O que menos bate é a agilidade... Mas normalmente o pessoal... Prefere int, chance e age... Agilidade principalmente para matar invocação... Como eles iam contra a sádida... Mas... A massacrante dele ali... Mesmo com... O sádia água tem 8% de resistência... Estava batendo... Menos de 300... E as estatísticas aqui dele... Pelo menos... Está com 600... 600 de Wism... Aproximadamente... Isso se for contar troféu... Mas... Ele deve ter... Feito um misto... A VIT dele também... Está com 3.800... Pontos em VIT também... Ele deu equilibrado em tudo... Viu... Eles estão tentando... Realmente se segurar... Realmente... Com... Ele iripse no outro time... Não dá nem para ele tentar matar alguém... Para fazer ponto... Não... Era para ter feito ponto... É isso que eu estava pensando agora... Eu vou aportar uma... Fala, Ana... Fala... Não posso falar, Katia... O que eu queria dizer é... Lá aportar uma inerirsa... Na... Na equipe oponente... Não significa que a gente não possa ganhar... Pelo contrário... A única coisa que tem... Aquilo que eu falei ontem... Também tem muito a ver... O fator nervos... Também... Também ajuda muito... Aliás... Se continuar nessa velocidade... A gente vai conseguir... Gravar a próxima luta também... O que não é muito legal, né? Mas tudo bem... Não... Eu não falei de uma forma elogiosa... Mas... É um fato da vida... Aliás... Lembrando dessa história de pontos... Eu não sei se você viu, Fábio... Que ontem a morte do Panda não contou, né? Vocês ficaram com 15 pontos... É... Ficamos com 15 pontos... Isso eu também não esperava... E vocês podem reclamar isso... Vocês isso podem reclamar... Tem as lutas gravadas mesmo pra isso... O que eu teoricamente subentendi, né? É que... O Panda... Quando ele aparece revivido no final da luta... Ele não aparece com o cruzinho de caveira, né? Ele aparece como se estivesse vivo mesmo... Então assim... Tem que realmente... É plausível de uma discussão ali... Com os organizadores... Pra ver isso daí... Fala com o Laifar... Realmente nós matamos o... O Panda deles e não contou... Fala com o Laifar... É como o Laifar... Acabou... Eu não vou falar palavrão... Porque meus amigos aqui não gostam de palavrão... Mereceriam um redondo... Mereceriam um redondo... Palavrão aqui... Infelizmente a gente tá tendo alguns problemas... Também o nervosismo... A maioria do pessoal é novo no nosso servidor... Jogadas assim... Que a maioria das pessoas do Espiritismo... Estão acostumadas a fazer... Chega aqui no Goat... A gente tá... Talvez apreensivo... Como foi o caso da minha luta ontem... É cara... As coisas assim... É muito diferente... Quando você tá lá lutando... Tem aquela pressão... Um monte de gente assistindo... Com certeza... Um monte de gente assistindo... Gravando... Francês comentando... Então qualquer coisinha assim... Já te distrai um pouco... É... Deu vitória arrasadora... Mas assim... Eu acho que é diferente... Ontem... Vocês jogaram bem... Vocês deram mole uma coisa ou outra... E fez a diferença... Mas eu acho que hoje... Hoje o pessoal... Sei lá... Hoje eu não gostei da estratégia não... Eu vou pedir um... Pra todo mundo... Só pra gente dar um... Até logo... Porque eu vou começar... Eu vou fechar a gravação aqui em HD... Opa... Então eu só queria mandar aí... Um abraço aí... Que o Dagger... Que tava assistindo a gente aí... O grande Fábio... Que vai lutar daqui a pouco... Ele mandando aí... Um abraço... Vocês vão ficar com a gente? Dagger... 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 Ele tá pedindo aí... Pra mandar um abraço especial... Aí pra mim... E pra Cátia... E pra todos nós aqui... Pra vocês... E pra Pazadas... Pazadas também... Então... Vocês vão ficar aí com a gente... Pra próxima luta? Vou ter... Até o meu sogro dizer... Que eu tenho que sair... Tá bom... Então eu vou dar uma pausa... Eu vou parar aqui a luta rapidinho... E a gente continua... Hangout... Até começar a próxima luta... E eu começo a próxima gravação em HD... A vez que eu acompanhei eles de Hangout... Dê uma olhadinha no chat... É... Eu já vi... É daqui a 10 minutos... É daqui a 10 minutos... Da que a luta começa... Já acabou? Eu ainda tô gravando... Acho que tá gravando ainda... Tá no ar... Tá... Tá no ar... A transmissão... Do Hangout... Tá funcionando... Ainda está É por tanto entendendo que estão a ouvir, certo? Então está todo mundo a ouvir Vai, Begar Força, Begar Se alguém quiser usar o bate-papo Pode usar o bate-papo à vontade Porque o bate-papo é só nosso Quem está de fora só pode ficar De curioso E já volta, gente Beleza É, eu acho que só o time do Espiritia Quando viu o dano da cicatrizada Já devia ter se prevenido Contra esse dano, sabe? Mas é que, cara, na hora É isso aí, eles pensaram, tipo Vamos tentar matar o Eno, sabe? É complicado Mas foi um susto essa luta Eu realmente não imaginei que ia ser algo Tão rápido É, eles vieram mesmo preparados para ser Thunderbuff Cicatrizada Espada Otomai Só doendo que eu não vi Esta é a história de não usar as cores Do Danice Vai formar umas duas De duas mãos Sem problema Eu te disse Eu te disse, eu te disse Mas eu te disse Eu preciso ir para a sala cá Antes que eu perca o... O passado só diz que é uma estupidez Essa regra Uma pouca varganha Qual a regra? Da vitória? De não usar escudos Porque assim dá vantagem Às armas duas mãos Quando, de fato Tem que existir um equilíbrio Assim sendo É pá, vem falar tu Não, não Eu sou comentador Ai, tu és comentador de campo? Ah, vai Fica pitacando Aparece aí Para conversar com a gente Estou a cagar Espero que esteja bom Eu escuto uma voz masculina ao fundo O que? O que? Vou meter um estádio A catar António Meto o estádio a gritar espiritia Por mim Por mim Obrigada Vou pedir a Amisaria UVK Para vocês derem uma olhadinha lá no Facebook Que eu mandei um negócio da Tails para vocês Eu, hein Para mim não chegou nada não Para mim chegou Eu vou te mandar Eu mandei Eu tinha mandado via shot Ah, eu não dei o enter Acabei de mandar Ali, assim A gente está Está transmitindo ainda? Está ao vivo? Estamos ao vivo Assim, desnecessária essa atitude, né? Qual atitude? A gente vai botar no chat aqui Para você ver Do Hangouts Cátia Espera aí Quando eu achar o chat Eu vou Já achou? Não No canto esquerdo Lá em cima Tem bate-papo Pelo menos aquilo nosso É bate-papo É, também é bate-papo Oi Espera aí Espera aí Eu não quero isto Pessoal Apenas uma informação Conversando aqui com o Liafar Perguntei sobre a minha luta de ontem Que o Panda foi morto No final não contou Ele disse que vai verificar a regra E retornar amanhã E já aproveitei também Para perguntar Que o Espiritia C Matou o Eno E ele ficou com zero pontos de vida E não foi morto O provável bug do escudo zobal Para ver como isso também vai ficar Ele disse que Ele ainda não me respondeu Olha Olha Ele falou Eu estava acompanhando E me parece que um jogador Disse que ele tinha algo Em torno de 39 pontos de vida E que o zero Foi visto só pelos espectadores A gente estava filmando aqui Eu até tirei escritórios também Aí fica difícil Perguntar para o pessoal do Espiritia Que estava jogando O que eles viram Exatamente Só os jogadores Só os quatro que estavam lá Que vão poder responder Se algum deles Deu print Se não Revoltou Falou Não Vou tirar um print É Sei lá Seria mais inteligente Se fazer na hora Eu na minha luta Gravei Da minha parte Jogando Até mesmo Ver como é que foi a luta Mas aí o Diafar está falando Vamos contratar os jogadores E conversar com eles Alguém precisa atender o telefone Deixa eu voltar aqui Nossa Até foi Foi Tem isso É assim Bem Pelo menos agora Está quase a comissão do Degar Não é Exatamente Falta um minuto Ok Vamos lá Degar Para o Degar Vamos dar o Ine nacional português Vixe Tô louco Ah achei Ele afasta É difícil Você tem que ficar procurando Aquele pontinho rosa Na tela Olha o Ruskan me imitando Eu achei que eu era o único Eu achei que eu era um balde d'água Até você me falar Vai Degar É agora Vamos trocar as armas Parece que ambos os times ainda não mandaram a iniciativa Não, ele está repetindo já faz algum tempo Sim, porque ele começa pedindo Ele começa pedindo 3 minutos antes normalmente 4 minutos ele já começa pedindo a iniciativa Para mim já são 16 Aqui também Que a gente tem que ir em Brasileiro também Se eu falar a iniciativa em Brasileiro Aqui para mim é 16 e 1 Agora eu tenho um cheque no pescoço Ah, peraí É agora Queria conhecer o Alguém que jogou agora Para entrar aqui Para conversar com a gente Sobre a luta Alguém tem contato Com algum dos jogadores Que jogaram agora Deixa eu ver Era o Tecli Sá de água Sá de água está aqui na tela Eu estou até vendo ele Era o I'm Chuck Não, era o XD Era o XD Eu acho que os não estão a ouvir, amor E o Razier É, o Razier não tem Ele não consegue falar Pelo que eu me lembro Acho que só o Sá de água mesmo, velho Talvez o Tecli também Eu acho que os não estão a ouvir, amor Você consegue mandar um PM para o Sá de água Para ver se ele quer participar aqui com a gente? Ah, eu posso mandar Porque eu falei com ele e tal É, ele está aqui na tela Eu estou vendo ele aqui Estou até iluminando ele aqui Quem está olhando pelo Hangout É assim, eu não conhecia ele não Iniciar o combate Eu vou esperar aqui iluminar Que eles já começaram a se preparar Ok E agora foi o hino do Brasil Ué? A poupada está a meter hino Meteu o hino de Portugal E depois meteu o hino do Brasil Só não pede para o Vitor cantar Pelo amor de Deus Não, não ia ser maldade Para as crianças Eu nunca ouvi ele cantar Mas depois desse apelo Da Mísera Eu fiquei com medo A minha é o cachorrinho Ou essa, tá? Me deixa Eu estou na sala K E até o momento Eu não estou vendo a luta começando Ah, foi desafiado agora Vamos lá Engraçado Porque fica naquela assim De tipo Desafia quem? Desafia aquele outro Me desafiaram É Tinha que ter um jeito Dos GM jogarem É, eu acho que Sabe Devia ter pelo menos Vamos supor assim Um capitão para cada equipe E aí esses capitões Poderem Vai Vamos supor assim Agredir Agredir É, vamos falar assim Cabeça de chave Vai E agredir o O O outro time Não, não precisa agredir Olha que simples O GM fala Cabeça de chave fulano Cabeça de chave ciclano Iniciei a luta Aí um Um deles chama para a luta Então Só que aí O que é interessante É começar a luta E não ter essa demora Para apertar o start Porque assim Isso daí Você fica analisando Onde o cara vai parar Onde vai ir O PVP não O PVP já é diferente Porque o tempo está correndo Para iniciar o combate Gente Eu vou começar a gravação Agora de novo Em alta definição É, hein, Aaron Eu acho que o Sadjala topou, hein É isso aqui Ah, ele disse que Que não dá Porque ele disse que está É, ele disse que não dá Tá, peraí Então eu vou começar aqui Para a gente ter o início Em direito Esperando 3, 2, 1 Olá pessoal Dofus Tales Olá pessoal De toda a comunidade Luso-brasileira De Dofus Estamos começando Mais uma luta Dessa vez É Espiritia Versus Ruxu Espiritia Qual que é a letra Desse Espiritia C? É o D D E o Ruxu D de Degar D de Degar E o Ruxu C Esse Esse Espiritia Aí Acho que pegou Pelo menos antes Eu achava que tinha pego O grupo mais difícil Agora eu já não sei Porque Todas as lutas Têm se mostrado difícil Pois é Mas Realmente Depois de pegar o Ruxu Que é um servidor Que tem uns 3 anos A mais de vida Que o nosso É um pouco mais antigo Tem os alemães Do De Rá De Rá De Salar Saúde Começou a luta E agora também temos o Pasadas A assistir E aí Pasadas Só para o pessoal se situar Temos aqui conosco A QI Eu A Pasadas está aí também com a gente? Estou aqui Ah Olá Estou no mesmo microfone Que a Kátia Saúde 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 Oi Temos a A O Vovó Zira Opa Opa Temos a Miser Tem que ninguém fala O Miser E O A Ruscar A Ruscar ou O Ruscar Agora Já que Miser Também não sabe Eu não sei Agora Poxa E aí galera É que A Miser Já falei A Miser pode ser um negão De 2 metros Mas ela tem a voz Do Anderson Silva Isso Eu vou mostrar agora Um pouquinho Verdade Agora que eu reparei Nós temos os 2 maiores Enus do servidor Aqui no chat com a gente Pasadas E a Zira Estou me sentindo muito importante Não está no servidor Então Deixa eu ver se eu entendi aqui O Ruxo está começando Com Um Sacrier Um Enotrofe Um Panda É O Panda Que já está bêbado Eles não resistem E o Iope Salida Panda E o Espiritia Está vindo Um Ananase Que também é um Iope Um N-Ripsa Um N-Ripsa Que é o Balantines Um Eka Flip E o desaparecido O da Ager Ele assumiu Não Não O grande da Ager Faz favor Grande Como diriam aqui no Brasil Aí vai areia Aí vai areia Assim o time do Espiritia É puro dano Iope E o Iope E a Flip E o N-Ripsa Tentando manter o pessoal vivo O que foi esse colera de Iope Ficou carregando Não foi? Foi na pá Primeiro do Iope Ananase E depois Dos caras Foi no chão Também temos o Ananase Nesta equipa Ananase Que é o Iope É que eu achei esquisito De repente o Iope dele Soltou Colera no chão Só para Buffar O Odor deu sorte Carregou 2 PM Só não carregou AP Infelizmente Eu não jogo de Iope Eu só jogo com personagens inteligentes Ah, preconceituoso Nada do normal Não, não sou preconceituoso Eu só sigo toda a história E quando o Dofus Vocês podem ver Mas tem Iope e Int E agora? Como é que a gente faz? É É inteligente e relativo Supletiva para os Iopes Supletiva 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 Nossa, lembrei daquele vídeo Gente Que amor Joseph Cleaver O N tem que tomar cuidado Com esse drenar A drenagem Porque ele toma danos permanentes Então mesmo ele estando de escudo Não é uma boa coisa Mas eu estou notando que para variar O Sacrier Sacrier Cada um chama como quiser Está indo para cima É A estratégia deles agora Vai ser tirar resistência E no Iope Vai descer a porrada É que me traz mais lembranças Da última luta Essa história Eu espero que eles tenham visto Aquela luta Não, porque se eles viram Talvez eles tenham elaborado Alguma estratégia Em cima disso Não, mas Agora que o Eles conseguiram sair Da troca Isso, Degar Ah, provavelmente o Degar Ele vai colocar Uma desinvocação Para o Panda não Dar espalhada no povo Agora Posicionou muito bem o time O Sacrier tem muito PM Mas mesmo assim Fez uma boa jogada Travou um pouco o Iope E o Enotrof ali Eu não Eu não jogo de Zeran Fazem Nossa senhora Muito tempo Essa sombra Que apareceu aí É só um enfeite Ou é algum tipo de É do gênero Quando tu metes Os personagens invisíveis O Flyer É para mostrar Onde é que ele está Naquele turno Quando ele está A fazer aquela Aquela É porque antes A invisibilidade A invisibilidade Era um negócio Assim muito roubado Você simplesmente Não sabe onde o cara Podia estar Agora eles colocaram A sombra do personagem A qualquer movimento Que o Zeran Faz invisível Aparece a sombra E aí você tem a vantagem Da contagem de PM Que ele tem restante Foi o que o Panda fez Ele não preferiu Ele não preferiu Ele não preferiu Tirar a resistência Do N Para justamente Tirar o dublê E achar o Zeran Então ele já Ele já colocou Provavelmente do lado Não Anansi Isso Anansi Boa Mas o Yop Quer dizer Acho que ele O Yop vai dar um sopro Também de novo Se ele quiser Ele pode dar um sopro Também É só para gastar Um apêzinho Ah é Foi a mesma coisa Mais Confortáveis Essa luta parece Mais estratégica Do que a última Que a gente presenciou Tem prestagem no poder Desculpa falar mal Mas foi muito decepção A Eka também Veio de Thunderbuff Eles estão Provavelmente vão Preparar um combo Do 1 e 2 Com o crítico Do Zeran Em breve E Mortlada Pula gatinho Pule Eles vão abusar Também do danos Permanentes Olha Não Não tem feitiço Foi liberação E foi atração Vamos ver agora Como é que o 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 de full chance aí, não está com um dos melhores setes de chance, mas está full chance. Uma boa, uma boa viste, 3873. A viste, Fábio. Oi. Pasado de dizer, tiro o APM da pá, para não empurrar o Anansi para cá, ou Ximi para cá. A pá continua a atrapalhar mais do que ajudar. Exatamente. Eu preciso só comentar que a única pena é que o microfone da QI está tão baixinho hoje. Para cá, estou. Eu estou no PC mesmo. Agora veio a desinvocação, a armadilha de desinvocação, só que foi ativada já pelo próprio Dagger. Ele foi se esconder. E o Dagger perdeu 804? Nossa, mas no quê? Foi a espada de ópera e tempestades. Não, não, ele acabou de perder agora de danos neutro. Em danos neutro. Em danos neutro. Caramba. Mas eu estava achando o Dagger. Não entendi. Ele já achou o Dagger de novo. Quer dizer, achou, né? No caso, o frasco, como ele tem um range de 2 em célula, então ele conseguiu localizá-lo ali. Mas, o Asta não conseguiu fazer nada. O B.O. Vamos para cima do Sark. O outro time que enfrentou o Espiritia C foi Yop, N, Eno e Zobal, né? Isso. Para vocês verem, né? É uma curiosidade. O Zobal, ele até carrega danos, né? Mas os caras estavam batendo muito mais. O 7 dos caras deve estar muito mais gerado para a STR. Deve estar pegando aí, só com o 7 sem patch, né? Essas frescuras aí, mais de 1.100, talvez. 1.000, 1.100. Puxa, para um colecionador de patch, uma patch de frescura, eu me sinto mal agora. Não é que eu sou colecionador compulsivo de patch. Se é um patch novo, eu quero. Mania por patch. Ah, todo mundo coleciona alguma coisa, acho que em Doffs, né? O jeito que a gente junta coisa, a gente acaba meio que colecionando, mesmo que de forma involuntária. Ih, caramba. Tem que começar a dar reflexo aí. Até que deu um... Se bem que não vai ter nada para curar, né? Vai vir uma punitiva aí. Pumba. Uhum. Manassi está no espelho. Agora é a hora do N curar bruscamente. É, porque olha... 951. Acredito que eles já vão dar vida no Iop e manter o Sran vivo ainda com... Com o sacrifício do N. PA, que estava faltando, né? Eles não conseguiram dar desde o primeiro turno. Aí, ó. Falava de poder sacrifício, né? Não quiseram. Mas foi no Dagger. Ainda tem... Ainda tem... 8 AP. Aí, ó. Vindo. Com certeza, né? Estava aqui preocupado já. Isso. Ele está a drenar. Boa jogada. Só que me parece que ele estava com pouco PM. Acho que vai ficar meio fácil de achar ele também. O turno da invisibilidade vai acabar já. Vai ficar mais fácil de achar ele também. Não, eu vou continuar sem puxar. As traduções é que estão mais estranhas. O Dagger está de varinha. O Dagger está de varinha. Varinha ética. Totalmente de chance. Bateu bastante. É um dano bacana. O Dagger deu crítica aí pra Oxi pra combar no Thunderbuff e ficar 1, 2. Acho que vai rolar um Letal. Não, desvio mesmo. O Panda ignorou o puxão, né? Boa. Agora o E não vai tomar da Eca. Ai, 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 ai. Sequestrou o pobrezinho. Agora está na hora da Nance bater muito. E eu achei estranho uma coisa que o E não, ele usou o puxão e a corrupção logo nos primeiros turnos. Ou seja, a cólera dos dois vai rolar aí. Alguém vai tomar cólera. É verdade. Acho que a ideia deles é tentar matar o Anance antes. Ai, ai, ai. Eu adoro falar essas críticas. É, foi uma pena aí não ter aproveitado o dano. Porque o Yop deles vai bater. O Yop deles vai bater uma vez só, né? Hum, olha só isso foi triste. Porque o Anance tinha tirado o Saker, né? Ai o... Tinha. Agora ele voltou já. Hum, não foi uma boa jogada. Nossa. Era preferível ter batido, né? Talvez era preferível até o Anance ter batido uma e soprado o Yop pro range do Hammer. Verdade. Talvez teria sido mais vantagem. E ainda escapavam do... Boa, boa. Vai usar trocas, não pode. Não pode. Gravidade, puxando a... Menos 100 de PM, gravidade. Ai. Saúde. Saúde. A única coisa que o Saker pode fazer é bater ou usar a atração. Né? Ele vai tentar matar a cenoura. Aí ele vai puxar. O assalto dele também... Ah, tá... Tô com agilidade boa. Deve tá com aquele 7 Alistair. 7 que dá muita agilidade. Ele fazendo o que tem que fazer. Outras maneiras. Isolou o santuário agora. Já foi no santuário. É, eles tão utilizando o último recurso deles mesmo. Que logo o N vai aparecer. E não podia deixar de curar o Isran também. Agora, qual o plano deles pra escapar dessa cólera do Anance? Então, agora... Vai ficar meio complicado. É. O Panda vai ter que fazer alguma coisa. Só que o Dagger vai jogar antes. E o Dagger provavelmente vai empurrar o Panda lá pro infinito e além, né? Rolou uma sacola. Como esperado. Agora é bater nesses dois aí pra zoar a sacola e matar o Yop. Foi, Pandinha. Foi. Uma desinvocação de novo. Pelo menos foi com 13 pontos. Ah, a sacola e foi com 13 de vida. Maldade. Compro críticos. O Panda agora pensando aqui que eu... Aonde eu vou pra não tomar o dano da armadilha? É, na verdade essa armadilha não é de danos, né? A desinvocação ela faz... Empurra, né? É, mas ela não tá... Eu acho que ele não tá querendo ir pra voltar, né? Exatamente. Ele jogou provavelmente na diagonal do ponto... Do ponto... Do ponto nulo ali do mapa, né? Facilidade chato. Não, mais um pra baixo. Pro lado do Panda, né? Pro lado do Panda... Ah, aqui. Mais ou menos. Não sei se você... Bom, depois a gente vê isso. Hum, agora... Não rolou. Não rolou. Tomou a cólera, mas... Sobrevendeu. Tom? Vai tentar pegar... A resistência do... Do Yop é 40%. Eu vou ter que sair, tá? Depois eu vejo a gravação. Lá, tchau. Obrigado, Kim. Beijo. Tchau, Kátia. E do passado a gente não vai, não. Tchau, apazadas. Tchau, tchau pra homem. Tchau, apazadas. Tchau, apazadas. Tchau, apazadas. Até logo. Nossa, mas foi uma cólera na... Uma coitada da... Não, mas é porque o Yop está com a resistência... A Terra é altíssima, né? 40%. E os 20 fixos, né? Os 20 fixos. Ela era uma cólera de... 3 mil alto, né? E o cara transformou em 2 mil baixo, quase. 2 mil e meio. É, segurou. Foi o que segurou. Foi 2 mil e 4 mil. Basicamente, uma cólera entre os dois Yop são a diferença de mil de danos. Resistência conta muito, né? O Oxi tem 9% da Terra e ele tem 40. Será que alguém consegue tirar esses 1074 de vida dele? O problema é que agora está todo mundo encorável. Ou o Eno consegue matar ele com a massacrante e uma moedinha no Daga? Acho que só uma massacrante, porque agora está com resistência negativa. Foi o que eu imaginei. Não está sendo um bom dia para o Spirit. Definitivamente. Esse jogo, assim, foi bom, né? Mas o Yop está com resistência muito alta. O patch dele deve estar completamente a resistência de terra. Por isso que eles deixaram o cara da cólera também. Usaram o puxão antes. É, essa colinha veio num momento estratégico. Também teve isso se o Dager tivesse acertado um crítico ali, matando a sacola antes. É, eu acho que ele não olhou a resistência. Se ele tivesse batido no Eno, tinha matado a sacola. Mas no frigiro mesmo não ia fazer uma diferença significativa, né? Infelizmente. Eles ainda estão incuráveis, né? Mais um turno. Sim. O Anance vai nessa. Já voltou a punição também, né? Agora... É, esse não foi um bom dia para o Shuriti. E vai ser arrasadora também. E vai ser novamente um arrasador. Cercado com 1.087 de vida. Eu morro, mas pelo menos eu bati, é isso? É a última jogada de honra, né? É, realmente foi uma pena o dia de hoje. São duas arrasadoras. Não... Mas eu achei que essa luta, pelo menos, o pessoal pareceu ter ido melhor em termos de tática e tal do que a última, hein? Ou foi só impressão minha? Não, o Dager ele joga muito estrategicamente. Ele fez as melhores jogadas possíveis ali. Mas os caras realmente estavam com a resistência terra alta, eles já estavam prevendo cólera, né? Então, eles já eram preparados para tomar cólera mesmo. No começo eu até falei, achei estranho, né? Porque que o Eno usou já a corrupção e o corromper. Mas aí deu... Perdão. O corromper e o puxão. E foi aí que eu vi as resistências, né? E fez sentido a jogada. E assim, a gente ainda tem cada grupo mais duas lutas pela frente, não dá para se classificar para a próxima etapa. Então, acho que não é para desanimar. Claro que perdeu horrível, mas ainda dá para se classificar. Então, foco aí no campeonato que ele não acabou. Quem quiser sair, é negócio de assistir as lutas, né? Para quem quiser começar a fazer as contas, né? São 23 vagas para os servidores internacionais. Os 23 com mais pontos passam para a próxima fase. E ano passado, eu busquei aqui na internet, o servidor com menos pontos foi o Alma C, com 147 pontos. A passar para a próxima fase. Dá uma média, assim, né? O pessoal já... É, só deu um ponto de corte, né? Acima de 147, 150, já pode se sentir mais seguro. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Só eu que levei um desafio. Assim, eu só gostaria de aproveitar esse momento aqui, né? Às vezes, o pessoal depois vai ver também. É que, em primeiro lugar, o Espiritismo não deve desanimar mesmo. A gente, vamos continuar lutando, né? E, galera, vamos todo mundo, ou o servidor em si, focar em... Para esse ano, para o próximo ano, treinar mais, ir PVP todo mundo. Nosso servidor tem um grande potencial, só que rola uma intriga muito grande, sabe? Tem muita gente... Está complicado isso. Então, assim, todo mundo tem que treinar, tem que... O pessoal que já está aqui no GOAT, meu, vamos incentivar uns aos outros. Ninguém está acreditando em ninguém, sabe? Está todo mundo, parece que descontente, ou fazendo desunião. Então, sabe? Está ficando quase que a merced de cada jogador acreditar no seu próprio time. E se acreditar. O que eu já vi acontecer aí em alguns times, tem gente descontente. A gente já escutou umas histórias aí de pessoal... Exatamente, sabe? Então, assim, está muito complicado. É o que a gente tem hoje. A maioria do pessoal, se não me engano, 99% já é pessoal primeira vez no GOAT e tudo mais. É complicado perder. Mas é assim, vamos se preparando, continuando e pensando também o foco para próximos anos. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu soltei aqui outro dia para o pessoal, mas eu quero perguntar para você que está participando. Por exemplo, teve uma mudança muito grande de jogadores, esse ano, classificados, né? E o que você acha que levou o servidor a escolher tanta gente nova? Olha, o problema é que foi assim, a maioria das pessoas que jogou, já os outros GoTaminators, alguns pararam, outros não tinham saco, porque o Espiritia tem esse problema da desunião, entendeu? Então, tem muita gente querendo se sobressair ao invés de se unir. Então, isso já é um dos fatores que atrapalhou. Então, assim, muita gente que estava no ano passado ou desanimou por esses motivos ou parou mesmo de jogar o jogo. Então, muitos já eram novatos, a galera já nem estava inscrita, né? E os poucos que ainda estavam inscritos no ano passado, simplesmente, por exemplo, teve pessoas aí, não preciso ficar nem citando, que houve problemas, né, entre coisa de voto, e aí pegaram raiva da pessoa e começou a se espalhar, e aí todo mundo votando contra, sabe? Então, assim, eu acredito que muitas das decisões aí finais do GoT, não foi pelo jogador em si, ah, esse é melhor, esse está mais equipado, esse está mais preparado. Foi até mesmo termos de intriga, eu acredito eu. Não só isso, porque eu acredito, assim, que cada um escreve a sua história. E teve gente que fez isso de uma forma torta. Ou então fez as pessoas acreditarem que isso era errado. Então, assim, você pode ser bom enquanto for, você sempre vai depender do voto popular. Não que você tenha que agradar a todos, porque ninguém agrada todo mundo. Mas o mínimo de respeito, acho que você tem que ter as pessoas, não é xingando ninguém que você conquista. Tem que lembrar que o problema, desculpa, eu vou dar uma opinião muito particular minha. É um problema de brasileiro, em geral. Exatamente. Essa competição acirrada. Quem começou a jogar nos servidores internacionais antes de vir para o Brasil, lembra que, apesar de ter muito guilda versus guilda, porque não tinha PVP, assim, a alva, essas coisas antes, né, mesmo tendo muita briga entre guilda, algumas brigas feias entre guildas, mas, no geral, os servidores eram unidos. Mas, eu noto sempre que brasileiro tem essa competição interna muito forte. Cara, se fosse competição, seria saudável. Não é uma competição. Porque competir, né... Eu tô tentando usar palavras delicadas. Não, cara. Sabe, a gente precisa tirar isso... Precisa, sabe, o pessoal ver essas coisas, né, porque, assim, não adianta a gente só ficar dependendo dos mesmos jogadores. Muita gente é boa e consegue fazer um jogo bom, né. Então, assim, por que que os servidores podem se sobressair? Porque não é só um jogando, não é só um que os caras dependem. Tem vários e vários caras no mesmo nível. No Espiritia, o problema é que nem o X1 do Espiritia, o PVP de asa. Galera só agride a asa de quem sabe que vai matar. De raça que tem vantagem. Ou daquele personagem que já matou uma vez. Se perde, nunca mais abre. Ou então abre asa quando o cara tá lá na vila e fecha a asa, sabe. Ou termina a luta ou usa a poção. Então, assim, manter a asa por manter, até eu fico rank 10. Sabe? Fora que a dificuldade que eu vejo de lutar em grupo, né. Eu vejo uma resistência muito grande a, por exemplo, unir um grupinho e ir lá e fazer alguma coisa em grupo. É muito bem X1, entendeu. Aí chega que na hora que tem que trabalhar em grupo, às vezes pode dar uma dificuldade. Mas não é nem só isso. Não é só a dificuldade de conseguir... Não, eu falei isso que era isso principalmente, mas eu acho que é um dos fatores. Eu acho que não é só a questão de conseguir lutar em grupo. É a questão de não conseguir ver em grupo. As pessoas veem assim, sou eu lá, mas não é lá, é um só. É um servidor todo sendo representado por tratar as pessoas. Se eles perdem, todo mundo perde. Então não adianta xingar, brigar, nada do tipo. Não adianta chegar na hora e, por exemplo, criticar, se preparou ou não se preparou. Então por que não ajudou as pessoas a se prepararem antes? Por que você não participou também de com eles? Porque eu acho que até o cara leve 150 pode ajudar, porque mesmo todo mundo com esses caras treinando todo o treinamento, por mais que ele não vai, está adquirindo a experiência. Com certeza, sabe? É assim, o X1, ele te dá a experiência do que cada classe pode fazer, e da sua, principalmente, você vê o que você tem de vantagem e desvantagem. Agora, o que falta para a gente é o jogo em grupo. O Coliseu está aí, no começo estava muito bacana. Dificilmente a galera vai para a Coliseu. E mesmo em Coliseu, você tem o Coliseu e o Coletor. O Coletor é assim, é o lugar onde você mais vê a galera jogando individual. Então o nosso servidor é isso que eu falo, ele tem um grande problema em se juntar. É individualismo. Exatamente. Que nem, agora, a minha luta de ontem, mais essas duas, o que ao invés de assim, parece besteira, a gente vê, por exemplo, jogo de futebol, vê, sabe, esportes em si, você vê aquela galera animando, né, os torcedores inanimar o jogo, né, o que acontece? A galera anima, quem está lá disputando, quem está lá de fato competindo, consegue ganhar essa energia. agora é diferente quando você está lá disputando e só vem chuvarada de crítica, coisas negativas, o pessoal te taxando. E é isso que acontece, nós vamos logar no servidor e todo mundo vai falar um monte pra gente, entendeu? ao invés de ajudar. Não são críticas construtivas, são críticas totalmente negativas. É por isso que eu tive a, espero que você tenha gostado, eu tive a ideia de chamar, a Miser e o Ruskar concordaram, também deram essa ideia, chamar os jogadores pra conversar, porque a gente, poxa, a gente está aqui, pelo menos da parte da Tales, a gente está aqui pra dar o apoio pra vocês, a gente quer saber o que vocês pensam, o que vocês têm a falar, tá, eu espero inclusive que outros jogadores participem aqui, porque a gente quer dar o apoio, porque só tacar pedra é muito fácil, falar é muito fácil, você não está lá. É muito fácil, é muito fácil, vir aqui no Goltaminator, ter os itens e tudo mais, nosso servidor, esse ano começou a ter exótico, esse ano, ano que vem a gente vai estar bacana de exótico, mas esse ano ainda está fraco, mas começou, então assim, todo mundo vai falar, ah, você podia ter jogado de um jeito, ter jogado de outro, mas não cara, vai lá então e faz melhor, então joga o que você estava falando, o cara vai chegar na hora, e vai travar totalmente, é o que acontece com a gente, aconteceu na minha luta ontem. Por exemplo, eu vejo, eu sei de histórias, por exemplo, nos servidores, eu não sei como é que está, eu nunca pesquisei em outros, quando eu pesquisei foi no francês, do pessoal do servidor, praticamente fazendo vaquinha, para juntar itens, ou juntar dinheiro, para arranjar os sets, para o pessoal que vai jogar. Você vê, né? Sim, o de rio da rival, que não foi escolhido, mas falou, olha, minha espada é melhor que a sua, está mais trabalhada, leva ela emprestada, porque depois do backup, é só o cara devolver. É que o problema, é que aqui no servidor, né cara, a fama de hacking, a fama de hacking, aqueles negócios todos, sabe? Está difícil qualquer um confiar no outro, já começa por aí. Esse é o problema, as pessoas ficaram com medo, porque se você empresta, a pessoa não devolve, o problema é seu, né? Sim. E sinceramente, também não é culpa, não vejo isso como culpa da Ankama, eu vejo isso como culpa dos jogadores, que fazem isso. Por exemplo, eu conheço grupos de pessoas, que se emprestam itens, qualquer coisa necessária, e ficam, não tem problema. Por exemplo, dentro do nosso próprio grupo de jogo aqui, a Miser já me emprestou item. Entendeu? É só um exemplo que eu estou dando próximo aqui. Tem guildas que eu já vi, que dentro da guildas, as pessoas têm medo de emprestar coisa um para o outro. É muitos traumas, né, que a galera vai pegando, e várias histórias no servidor. Então, assim, é complicado. Mas, assim, acho que o que a gente tem que focar muito é começar o Gol Taminetra treinando para o ano que vem, já logo no começo, todo mundo tendo, ir no PVP, galera, ir no Coliseu, ir no máximo possível, a gente começar a treinar muito antes, sabe? Magiar a maioria dos itens possíveis, já pensar em tudo isso. porque para a gente, esse ano, foi tudo muito em cima. Treinos está sendo praticamente só agora no Gol Taminetra, magiando o item, tipo um dia antes da atualização, todo mundo criando o set, tentando exótico, sabe? Não é um negócio, a diferença da gente para os outros servidores, é que enquanto a gente estava fazendo isso agora, os outros servidores, no começo do ano, estavam nessa fase, chegaram aqui já com vários treinos. Se a gente pensar, vamos pensar aqui na Olimpíada, o cara vai para a Olimpíada, ele se prepara 10 anos, não, 10 anos não, vai, 5 anos. Quem se prepara menos que 5 anos, você viu um caso aí, a pessoa preparou só por 4 anos para uma Olimpíada. Quer dizer, aqui o negócio é todo ano, então eu acho que a preparação não tem que ser um mês antes, mas realmente o que você falou, começar, terminou esse GolTaminator, tudo bem, o pessoal vai estar estressado, cabeça quente, respira aí por um mês, dois, e começa o treino. É, não pode parar esse tipo de coisa, tem que realmente, é que assim, o GolTaminator, vou te ser bem sincero, porque eu senti esse ano, para mim antes, era simplesmente mais um torneio no jogo, até porque eu estava ainda levantando o level, estava upando, pá, pá. Agora, quando eu vi nesse ano, é assim, a organização, quase ninguém está nem aí, quase ninguém está se preocupando. O GolTaminator, na verdade, é um torneio que passa despercebido pelo servidor inteiro, só que quando o pessoal está lá lutando, aí todo mundo quer assistir luta, aí todo mundo quer falar depois, entendeu? Então, eu acho que assim, para todo mundo estar falando, só criticando, algo do gênero, não estou querendo dizer que eu fiz o meu melhor, não, eu realmente fiz várias jogadas ruins, poderia ter feito o melhor, a gente poderia ter treinado mais, quantas coisas, mas o resultado foi que a gente perdeu. Mas só que se todo mundo levasse o GolTaminator a sério, até mesmo o pessoal de level mais baixa, o que quer que seja, mas se realmente levasse o GolTaminator como um torneio que, como se fosse uma Olimpíada para a gente, a história muda, o GolTaminator, quando começa, vira o ano lá para os franceses, tipo, todo mundo para, opa, GolTaminator, vamos começar, vamos começar, surgiu o item novo, pá, vamos fazer todas as combinações possíveis, fez todas, exótico, pá, 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 tá próximo do GolT, vamos começar o treino pesado, entendeu? Então, é essa a diferença. Bom, para não, não ficar longo demais o vídeo aqui em HD, queria saber da, da Misery do Ruskan, se eles têm algumas, últimas palavras, hahaha. Quer conversar, amor? Quero. Ah, dizia para o pessoal que lutou hoje, para eles não nos animarem não, né, rever os vídeos das lutas, esse jantar para treinar, aqui a gente ainda tem umas duas lutas pela frente para eles, não dá para se classificar, e de qualquer forma, eu acho que a gente deve respeito a quem está lá, perdendo ou ganhando, porque, primeiro, porque nós que botamos neles, para eles estarem lá, e outro, porque eles estão nos representando. Então, perdendo ou ganhando, aí, pelo menos uma consideração a gente tem que ter. já fizeram, eu acho, não sei, Míder, acho que você quer dizer, é que, no mínimo, no mínimo, eles já fizeram o, o X de chegar lá, já passaram por muita gente, para chegar aqui no Contaminator. Não só isso, o nosso servidor, como a gente falou, né, nesse final de junção 12, é difícil de se juntar em grupo, então, mal ou bem, alguns deles, tipo o Fábio, se juntaram, tentaram treinar, montaram táticas, e ganhando ou perdendo, eu acho que isso é muito válido, sabe, você não pode condenar um atleta que não ganhou medalha, poxa, ele se esforçou para chegar lá, ele pode até não ter alcançado, mas, de qualquer forma, ele se esforçou para estar te representando lá. Eu acho que é a síndrome do futebol, né, você vê, você vê muito isso no futebol, em outros esportes, isso não acontece tanto. É, bem por aí. Vitória é o que importa, né, de título todo mundo gosta, é óbvio, ganhar também, mas você transformar a pessoa em Cristo crucificado, só porque ela perdeu também, já ia demais, isso não é só infantilidade, para mim isso é maldade. Não, o pessoal desanima. Não, você pega um jogo de vôlei, o time adversário perdeu, todo mundo está aplaudindo, você pega basquete, todo mundo aplaudindo, aí você pega o futebol, seu time perdeu, você já vai querer tacar pedra, incendiar o ônibus dos caras, trocar jogador, tirar técnico, culpa do técnico. Eu ainda falo assim, se você não quer fazer por quem está lá, porque você não gosta, não quer, fala assim, quanto é uma torcida, né, então torce para o servidor, porque eles estão lá representando isso, esquece o nome, esquece o guio, e pensa assim, poxa, os caras estão lá me representando, se eles ganharem alguma coisa, eu vou ganhar também. O pessoal esquece que tem o prêmio para o servidor, né, aquela história, se você não quer torcer pelos outros, né, você tem o XP dobrado ali. Porque assim, falando sério, só deles participarem, a gente tem oportunidade de ver as lutas, é um momento também que a gente tem contato muito próximo com moderadores da Ancama, tem muita gente que aproveita para fazer reivindicação, chamar atenção para mais perto do servidor, a gente teve algumas melhorias com pessoas que anteriormente fizeram isso. Então também é algo a se pensar, sabe? É, e é um momento em que os GMs estão vendo, por exemplo, esse bug que deu aí do, 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 do Roblood, né, que, não, do Roblood não, do Zobal. Não, mas pelo que eu conversei, mas pelo que eu conversei com quem estava na luta, e estava realmente com um pouco de vida aparecendo para eles. De qualquer jeito, é um bug, tá, e talvez, tem um patch que arrume, entendeu? É um jeito deles verem qualquer bug que tenha em termos de, de personagem. Mas, Ruska, você aí, para... É, bom, eu acho que assim, tem vários aspectos a serem considerados. Eu acho, muito engraçado assim, como teve gente, eu, o time que está ali não são todos que eu vou ter, é, mas não é por isso que eu vou deixar de torcer. Tem gente que, porque não foi, é, ficou um tempão, chamando os outros de troll e tal, e realmente, tinha muito troll lá no foro, fazendo propaganda contra. Mas, quando sentiu o ego ser arranhado, virou um troll, fica do mesmo jeito. E tem um aspecto de assim, todo mundo reclama que a Ankama não liga para a comunidade. Aí, chega no Terminator, na frente dos juízes, e começa um tal de, jogador do Espiritia, atacando o jogador do Espiritia, se xingando, fazendo maderna, coisa desnecessária, né, com certeza não, é, ascende o nosso servidor a nada, né, não eleva a gente a porcaria nenhuma. O que que eles vão pensar do servidor assim, que os caras não conseguem torcer durante duas semanas, para o time que está defendendo o servidor. Que duas semanas, o negócio começou ruim agora, né, deu 24 horas, os caras já estavam torcendo contra. Pois é, exatamente. Olha, eu, eu, eu não vou citar nomes, uma questão para não, ter uma compra de briga. Mas, eu sei de dois casos, Fernando. Não, assim, a questão não é indicar quem está fazendo isso ou não, é para a pessoa se tocar, cara. Não é necessário continuar com esse tipo de coisa, não vai mudar nada, os caras já estão eleitos, entendeu? E, eu também acho que as pessoas, é desnecessário, eu acho que o Terminator tinha que ser visto mais como, é um evento, é para o pessoal se divertir, vendo lutas dos melhores times do mundo, a gente, tem acesso aqui a luta dos franceses também, os caras super equipados, a gente pode observar eles lutando, então, não sei se, porque, esse ódio todo, essa briga toda, toda hora, alguém está falando de alguém, alguém fica feliz para o outro perder, porque, eu acho desnecessário, sabe? mesmo? É, então, cara, no final das contas, pode ser até mesmo, uma, um aprendizado, para todo mundo, e, meu, é um jogo. É, isso que eu ia comentar agora, a gente está nessa para se divertir. Ah, eu quero mandar, um beijo, um beijo não, são três beijos, um para o Bruno Justi, lá do Facebook, um para o Rodrigo Camargo, e um para o Rafael Matheus, porque eles estão sempre lá, comentando com a gente, e pedindo para mandar, abraço e vídeo. Que susto, achei que por um momento, ia ser para a mamãe, para o papai, e para você, Xuxa. Não, não é para o Xuxa, é para o Vitor. O Vitor é a Xuxa? Não, ele é lourinho, mas não é a Xuxa, não. Bom, depois desse comentário relevante, eu quero mandar um abraço, e beijos, devidamente distribuídos, por favor, para todos os nossos ouvintes, ao vivo ou gravado. Amanhã vamos ter mais lutas, amanhã é sexta, sábado, aí temos a pausa do domingo, e mais uma semana de lutas, até ter uma definição melhor. Então, um abraço de toda a equipe da Doffs Tales, e até amanhã. Opa, só queria falar aí também, um abraço aí para o meu time, o pessoal do time Cordiza, a Pathy, o Vitor, o César, e só um lembrete, galera, também do Goat, suplentes, jogam também, viu, apareçam, não sumam. Suplente é gente. Suplente é muito importante. Abraço, gente. Ah, prometo que a última coisa, é porque foi um pedido especial, apesar de a gente não abraçar a causa de guilda nenhuma, eu acho que esse valeu a pena, não pela guilda, mas pelo jogador. é que o Alcão se mata, ele estava bem mal de saúde, estava internado, e saiu agora da internação, e está voltando a jogar. Então, o pessoal pediu para a gente fazer um incentivo aí, para eles voltarem a jogar. Então, volte a jogar, que vão que você foi do hospital, melhores, estamos todos juntos, com você. Ele é o ex-líder da Switch Life, né, aí, o líder atual, o Dragon Furious, pediu para dar um oi para ele, mandar um abraço para ele. Principalmente, porque jogar um pouco, é uma coisa que, que, relaxa, né, teoricamente a gente está jogando para relaxar e se divertir. Então, eu acho que, recuperando, depois de tudo que ele passou, seja bem-vindo de volta, espero que se divirta muito. É isso aí, da hora. tem que voltar mesmo. Valeu o convite, galera, obrigado. Obrigada a você, Fabio. Obrigado aí pela participação. Valeu, galera. Tem uma pausa aqui no Hangout também, espero que todo mundo tenha se divertido, e a gente conversa numa próxima ao vivo.